Acabei de autorizar o doutor Manzano, nosso advogado, a apresentar uma proposta para os proprietários do prêmio onde se encontram instaladas as delegacias de polícia para a gente assumir esse pagamento para evitar esse despejo. Não estou fazendo caridade, não sou Papai Noel, vou me subrogar dessa dívida e cobrar do Estado. Mas as delegacias não serão despejadas se ele aceita essa proposta de pagamento.